Junão E aí galera Notícia hein Ó nós estamos agora na versão praia O véio Zusa e a Terta Se liga na bomba Não era essa a bomba que a gente ia falar A bomba é outra Panamérica já tem preço Cara né Junão Bomba véio Vamos começar aí mais um louco da semana Segura aí Começando aí mais um louco da semana Finalzão de ano né Junão Um ano que a gente preferia esquecer Eu acho que não cara Porque apesar de tudo que teve A gente já tem que agradecer que nós estamos vivos né cara Passamos por essa aí Porque infelizmente a gente acabou perdendo muito amigo Pessoas conhecidas Famílias ficaram sem né Os seus entes queridos Tudo isso daí Mas é infelizmente é Coisa da vida né É triste Mas a gente já tem que agradecer Que nós estamos aqui né Junão Estamos aqui firme e forte E é o seguinte cara Eu já vou assim Aproveitar Uma coisa bem bacana que a gente fez Eu fiz Normalmente a gente gosta de sair de rolê Com uma galera né Junão Fazer um bonde gigante Com um monte de gente Mas sabadão cara Eu resolvi fazer um rolê sozinho E fui pra São Miguel Arcanjo cara Lugar onde tem o Parque Carlos Botelho Onde se inicia a Serra da Macaca E eu fui lá porque ali é a terra do meu pai São Miguel Arcanjo Forte pra caramba Vê aí E aí seus loucos Final de ano né Então as vezes a gente tem O ano inteiro A gente acaba saindo com um monte de gente Fazendo bonde A galera Tudo não sei o que Hoje eu resolvi fazer um rolê sozinho Tô aqui Olha esse visual gente As vezes quando a gente tá sozinho no rolê Fica mais legal Porque você também é bom Tá com todo mundo e tudo Mas as vezes é bom você tá um pouco com você mesmo né Dá mais sinal de ano né Que é a época de fazer aquela reflexão né Toda aquela coisa né Já Esperar o caminhão Pensar Em tudo que Aconteceu esse ano aí Que foi um ano Diferentão pra caramba E já Mentalizar pro ano que vem né Começar a fazer As coisas pro ano que vem E aí velho Nada melhor que você pegar uma estradinha Solo Canega E ir curtindo um pouco Na paz Né Aproveitar Já que a gente tá nessa Eu acho que Vale a pena a gente fazer Até uma retrospectiva aí Do que rolou no canal né Pra todo mundo aí Tô ligado que muita gente já vai viajar Essa semana é semana de Natal Justamente pela semana de Natal Né Ao invés da gente ficar Louco Olha aí ó Dá mais atenção pra natureza né Pegar a estrada Tô chegando numa cidadezinha aí Que eu quero mostrar pra vocês Like birds in the sky Look for reasons why Mainly what I know Is there what I know Once I come from fear Once I hold the fire I'll be the first one down I'll be the first one To roll Come on Meu pai contava umas histórias Bem loucas aqui de São Miguel Arcanjo Eu tô falando agora aqui ó Portal do São Miguel Arcanjo Foi aqui que meu pai nasceu né Eu passei minha infância tudo Aí eu chego em São Miguel Pra parar Pra fazer a imagem aqui ó Já vem a miss Olha a miss ali ó Quer sair na foto De qualquer jeito Aí meu pai contava as histórias Você acha que não tem Coisa só de São Miguel Cara Então parado aqui Essa aqui é a Lagoa do Guapé Pra você ter uma ideia Meu pai nadava aqui um tempão A praia Como era moleque São Miguel Arcanjo Aqui é É a entrada pro Parque Carlos Botelho Que faz a Serra da Macaca Que sai lá em registro Vamos tentar dar uma ida até lá Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês Essa cidade aqui Siga nos contos Isso Aí ó A quebrada Da hora que é Proceder Nossa Daqui da frente São Miguel Cara engraçado Meu pai falava umas coisas E eu tô vendo que é verdade Eu cheguei aqui Já tinha uma doidinha Querendo uma grana Olha lá Cigarro Pegou o cigarro Tudo louco Tomando os corotes Agora veio outro carro aqui Vamos pegar a imagem De São Miguel Arcanjo Aqui É a catedral agora a igreja aqui É a de São Miguel Arcanjo Basílica Não é nem catedral É basílica São Miguel Arcanjo é forte Vamos arrumar um lugar pra comer Agora Aqui atrás do restaurante Que tá almoçando Chama Tropicana Tropicana Olha isso Olha que lugar bacana Caraca Mesão de bilhar Mesão de bilhar lá no fundo As mesinhas Puta que espaço bacana A rede Só falta chuveirão Pra gente bater uma água Por causa do calor Que faz aqui em São Miguel Olha o bar Fica ali também Cara que lugar gostoso Só que a pandemia Não tá deixando eles Trabalharem bastante Também Tem música ao vivo Tudo Tropicana Tropicana Pô super legal lugar Cara Que puta ambiente gostoso Eu dei vontade de ficar aqui Já Ó Cara Ranguinho bom aqui Ó a Nathalie Aqui do Tropicana Sabe o que a gente vai fazer Cara Montar um bonde E vir pra cá um dia Quando você começar a atender Segurou o venho mesmo Aí quando diminuiu Essa onda de pandemia Vocês abrem a partir de que horas? A partir das 8 da noite Até Ah abre a noite É Agora a gente mudou o horário Passa o dia Fica até as 10 Mas Quando estava normal Ficava até as 2 da manhã Caraca E agora Então tipo A partir da tarde Você não abre Ali atrás Abre Fica o dia inteiro Até as 10 da noite Pô bacana Então dá pra gente vir Porque se for de noite Os velhos querem dormir Não querem dormir não Mas até as 10 Tá É Pô legal Valeu Vou falar um negócio legal Aqui de São Meio Arcanjo Que tem uma coisa bacana Cidade é bonita Você tem a basílica Aqui de São Meio Arcanjo Pra visitar E ainda pode descer A Serra da Macaca Ou pelo menos conhecer O Lago do Guapé O Parque Carlos Botelho Pô tem um monte de coisa gostosa Pra fazer aqui E eu vou falar Eu comi nesse restaurante Tropicália Que barzinho bacana Acho que Vamos ter que montar um negócio Lá pra curtir um pouco mais Isso aí E relembrando os tempos de criança Parado aqui na praça Pra curtir aqui Sombria E curtir um pouco aqui A pracinha É meu primo Fizeram em homenagem O meu primo A esse campo aqui Do Zé Joaquim Artinho de Camargo Aqui tá Quinta tiringa E o meu tio aqui Esse é meu tio, o pai desse meu primo que faleceu em um acidente de moto, né tio? Em 2012 E aí como homenagem, o clube aqui, o Venâncio, que é o clube que meu tio frequenta Nomeou o campo que o Zé jogava aqui, né tio, também? Jogava aqui também Jogava aí, né? Aí ó É companheirão, né gente? E agora em homenagem, fizeram o nome do meu primo aqui Fizeram uma placa e nomearam esse campo aqui O campo do meu primo Zé E aí meu tio Meu tio tem 82 anos e joga bola ainda, cara Aí, tá vendo? Isso é pra gente aprender, hein? E humildade, hein cara, né tio? Humildade sempre, né tio? É isso aí, ó É isso, gente Sabadão diferente, é com a família Bolesão da hora Agora parti a estrada, bora Ó, tão esperada e misteriosa a Big Trail da Harley Davidson tá chegando aí, né? A Panamérica já tem data pra chegar no mercado E já tem o valor aproximado dela Bom, data Pelo que se vê Final de janeiro, começo de fevereiro O Panamérica tá no mercado Óbvio, né? Já vamos deixar Infelizmente, né? Não vai chegar pra gente agora Vai chegar primeiro a atender o mercado americano Provavelmente em Europa Ásia E aí o que sobrar vem pra gente, né Junão? Porque a gente é aqui Em termos de mercado pra Harley Davidson A gente é pequeno Mas uma coisa que tá aparecendo Segundo rumores que estão falando Que tá aparecendo que ele A Panamérica veio pra brigar mesmo Com preço competitivo, né Junão? Então ela vem com preço competitivo Pra brigar com as Big Trail mesmo Não vai querer ficar Tipo, ah Ah, uma BMW tá na faixa de 120, 130 mil reais A Panamérica vai custar 150, não Pelo que a gente sabe A ideia No mercado americano É que ela fique abaixo dos 20 mil dólares E já se fala que ela parte dos 17 mil dólares Que é Um preço bacana Tudo bem Você fala 17 mil dólares Aqui no Brasil dá 85 mil reais Cara, se ela chegar a 85 mil reais aqui Que às vezes é bem parelho O preço lá em dólar convertido que tem aqui Eu acho que ela vai ter um mercadinho bom, cara Por 85 mil Não é barato Mas você tem que pensar Que o dólar custa 5 reais, né Junão? Então isso aí que Que pesa um pouco mais Mas, meu Vamos aguardar aí Pra ver o que que acontece, né Junão? Panamérica Você vai querer ter uma, Junão? Nem eu E aí, galera Sorteio? Não Concurso, velho O que é ser los condes pra você? O que significa ser los condes? O que significa ser louco pra você? A parada é o seguinte Envie um vídeo De até um minuto Coloque nos suas redes sociais Marcando a gente Marcou O melhor vídeo, cara Vamos deixar pra votação da galera nossa aqui O melhor vídeo Mais inusitado O vídeo mais louco Vai ganhar um kit De regata Camiseta manga curta Do um fucking bother me Boom, né? E uma baby look pra patroa, cara Faz seu vídeo louco aí Manda pra gente Marca nas redes sociais Marca a gente E aí, cara É só torcer Pra ficar bonitão, hein? Beleza? Valeu Siga los condes O ano Tá acabando A gente teve um monte de coisa Bacana Uma coisa legal É que a igrejinha Acabou virando O ponto turístico De Jundiaí, né? De Jundiaí, não De Jundiork, cara E Jundiaí Virou mesmo A igrejinha Lá na que a gente fica Virou mesmo O ponto de atração E o negócio mais legal É que a gente Acabou através da igrejinha Conhecendo mais gente, né? E, meu Foi É muito bacana A gente ver a galera Vindo de tudo quanto é lugar Do Brasil Pra passar na igrejinha Pra dar a volta na igrejinha Né, Jundão? Pegar a bênção lá de São Roque E pra vir conversar com a gente E a gente vê Apesar desse ano de pandemia Muita gente pegou a estrada aí E foi curtir E acho que isso é legal Porque Imagina uma coisa, meu É A saúde mental é tão importante Quanto a saúde física Então, às vezes, você sair Pra um rolezinho de moto, né, Jundão? Já faz um bem danado Então vai Faz um rolê Vai Chega lá na igrejinha Dá a voltinha Faz sua foto lá, né? Converso com a galera Mantendo a distância A distância Eu esqueci como é que fala A distância segura E aí Volta pra casa E dá uma renovada no espírito E segue a vida, né, cara? O que a gente fez esse ano? Esse ano a gente conseguiu Fazer uma viagezinha Eu comecei o ano Voltando de Porto Alegre, né? Com a Mariana Que a gente fez o retorno E daí fizemos Porto Alegre Floripa Curitiba E aí voltamos pra cá Na sequência Voltei pra Curitiba Pra pegar o Vlad E lá Voltando do retorno Da viagem da Argentina Que ele foi, né? Capão da Onça Pô, a viagem bacana Que nós fizemos Pro Capão da Onça Com a galera Depois o Tour por Minas Gerais Com o Thiago O Adriano O Omírio O Jefferson E acabou O Jairão O Jairão lá de Santa Tão de Monde Conheço não Jairão? Não Sou de São Paulo Ah, senhor Tão de Monde É Então, é Quase igual a essa aí Mas é mais assim Um dos outros Sofisticado, sabe? A minha é mais bonita, pô A minha também é bonita Sabe por quê? Ele vai Ele sai daqui De Santa Não tem um monte E vai aparecer De novo Chega lá Põe na Em frente a matriz Vem ali Pô, mas o povo Tira a retrata Pô Então não é igual A minha, pô Não tô fazendo A sua, não Não, já desfez Não, eu fiquei chateado Mas diria assim Em termos de Boniteza Tempo de Boniteza O senhor é bonito Também Mas Ele tem Tempo de Boniteza Pô, pega Tira a retrata Da moto Ó A minha Não, a minha Não tira a retrata Da moto Tira a retrata De mim Que eu sou mais bonito Que a moto Acredito Mas já foi uma Vida Você fala Pô, num ano A gente conseguiu Fazer uma, duas, três Quatro viagens Foi bacana E o que a gente Gostaria de viajar Mais? Lógico, né Mas não deu Mas, e vocês Cara Qual foi o rolê De vocês esse ano? Fizeram que rolê? Que viagem que fizeram? Que, o que te marcou? Uma pergunta até bacana O que marcou vocês De rolê Esse ano de 2020? Que rolê que foi bacana? Pô, comenta aí Né Conta pra gente Que rolê que foi legal Pra vocês esse ano Aí E o que faltou Pra vocês esse ano Não vai falar grana Porque grana Tá faltando pra todo mundo Então Mas o que faltou De rolê Que vocês gostariam De ter feito Nesse ano De 2020 Não fizeram E já vão projetar Pra 2021 Né, Junão? Agora não é Titã Agora é Busão, cara Olha o busão Tá indo Na igrejinha Domingo Teve uma parada legal Pra caramba Eu conheci Você já ouviu falar A Jennifer Gegê Né, que ela tem No Instagram Cara, ela foi na igrejinha Domingo Com o pai E com a mãe dela O Aldo Cara, que família Nota mil, gente Puta, muito gente boa O Aldo já quer Armar um churrascão Pra ano que vem Pra gente fazer aqui Ratear com a galera Falou, não Vamos montar o churrasco Aldo Ô, Jennifer Desculpa, esqueci o nome Da sua mãe A minha cabeça é péssima Mas, meu Vamos fazer um churrascão Ano que vem A galera nossa Com a galera de vocês Aí, fazendo churrascão Comunitário Aí, pra poder contar As mentiras, né Que a gente gosta De contar mentiras também Então, preparado aí E teve muita coisa bacana Se liga aí Como é que foi O domingão na igrejinha Final de ano, né Eu acho que É o penúltimo domingo Penúltimo domingo De 2020 O ano que deveria ser esquecido O Walter é o da Daina Vermelha É o clone da Tobata Ogro Aí, ó É a Tobata Versão Light Light E o Diego Que veio lá de São Paulo Cafetona dele Esse aqui Todo mundo sabe, né Tem bom gosto Pra moto Isso Saiu de Daina aí, cara Era Dainero Já era Daina Já era, né Agora é só ele teja Ogro O cara é igual você, cara Tem oficina dentro de casa E mexe na moto também Em casa, o Walter, né Isso mesmo Mexe lá também Eu não, cara Eu vou nos amigos E já tô, viu Já tô ficando amigo dele Porque quando tiver um BO Eu colo lá na casa do Walter Demorou Primeira moto, né, Guilherme Primeira moto É um sonho aí Desde a infância Com uma Harley Já tem um amortecedor De Road King Igual o Junão Fez na moto dele Bancão Comfort Que melhora muito a vida Principalmente da Da patroa, né, cara Lá na garupa O Diego andava de 883, cara E agora foi pra FET Eu tava com uns dois anos Aí Esse meio termo aí A esposa não tava aguentando Mais andar com aquela moto Aí eu peguei a FET Foi em setembro desse ano Puta, moto sensacional Mudou a vida Aquela dorzinha nas costas Aquela lombarzinha Chegava em casa Tinha que tomar um remédio Pra tirar a dor É fogo, cara E é moleque, hein, meu Imagina nós que somos velho Né, Devolta? Passamos dos 50 Faz tempo A gente tem o maior respeito, cara A gente não é De deixar claro A gente tem respeito Pros caras que curtem E praticam na essência Mesmo a essência Do motoclubismo Porque o motoclubismo Ao contrário do que todo mundo fala Acho que é zona Que é algazarra Nada O princípio do motoclube, cara É apoiar e ajudar Não só motociclista Como também entidade Todas essas coisas, né, cara Ajudar a população A comunidade no redor Nós estamos aqui com a galera Aqui do motoclube Garra de águia, cara Chega aí, chega aí, Marcão Chega aí, Beto Beleza? E aí, Fabio Beleza Bem-vindo aí Prazer Os caras vieram aqui Direto do ABC, cara Dá um rolezinho aqui É a primeira vez que vocês estão vindo aqui, né? É, é a primeira vez Bom, conta um pouco aí, Beto Do garra de águia, cara O garra nasceu assim, né Em 2003 foi um grupo de amigos, né Eu, né, e meu pai O meu pai era o presidente O apelido dele era, né, Profeta Ele era bem conhecido no meio, né E aí, infelizmente em 2005 A gente perdeu ele Numa frente de moto Puta É Tinha uma festa bem grande Que a gente sempre ia Que era lá em Mato Grosso do Sul, né Moto Road Então, meu pai já era Acho que a quinta vez Que ele estava indo pra lá E dentro da cidade lá De, né, Campo Grande Mato Grosso do Sul É como sou São Paulo, né É uma cidade grande Uma cidade bem grande Olha, a gente estava passando lá Numa, né, Avenida E aí um senhor Estava numa, né, CGzinha Acabou, colidiu Na lateral da moto dele O meu pai na época Tinha uma, né, Virago 535 com guidãozão bem alto Ele, né, gostava Então ele meio que Acho que perdeu, né O controle Acabou caindo E aí se acidentou E faleceu no ato ali Foi na hora, né Mas aí a gente tocou, né Sonha, sonha É lógico, não E tem que seguir É o sonho do pai, né, cara Então tem que seguir Melhor homenagem É levar pra frente É lógico E a gente não sabe A hora que o homem Quer que a gente E se tiver aqui Em cima da moto Eu vou feliz Eu acho também Eu prefiro ir em cima da moto Que deitar numa cama Pelo amor de Deus Aí vai melhor Mas não quer ir já Não, não, não É, não é pra ir agora não Pelo amor de Deus Ó, pra quem não sabe A Genfra é a que pula, tá Essa é a que não pula Aqui é a quem não pula E eu também sou dos que não pula, tá O cara não me fez churrasco de gato Viu, mas você avisou que vinha Se avisasse eu tava vindo churrasco Lógico, ele era pra ter agendado É, viu Tudo de bom Muito obrigado Imagina, cara Eu vou marcar uma hora com essa galera Eu sigo a Jennifer no Instagram É tua filha? Por enquanto Eu sigo ela no Instagram Mas eu não sabia Porque ela veio uma vez aqui E fez um monte de É doidinha assim O culpado é esse velho Dessa moto aqui É, né Você falou Quem é a menina Que fica pulando na sua É, é Eu falei Caraca Daí o Borges falou Não, conheço ela Gente boa O pai não é muito legal O Borges que falou É verdade Ele não mentiu não Mas também eu lembro Começou a pular lá na entrada Eu lembro que parou todo mundo É, pior que as fotos que eu tiro pulando Agora todo mundo tá tirado Sabe o que eu falei pra ela Você tem que ir pra nós tirar as fotos Tudo quanto é igreja Ela quer ir Eu falei Nós vamos no cemitério Vê se ela quer ir Ah, no cemitério não vai não No cemitério não Tchau, tchau gente Valeu Tchau, bom retorno Voltem com Deus aí, viu Obrigado pela visita Ele não gosta de combinar nada Ele combina assim Você mandar pra mim A gente combina direitinho Ah tá Porque ele falou Não gosta de marcar nada Porque se marca dá errado Não, não Eu vou falar com Não, não O que eu falei marcar É assim Nós vamos sair no grupo Vamos pra tal lugar Ah não Ah tá Vamos marcar Vamos lá Vamos trocar ideia Parar no lugar Aí vai Não, você tá entendendo Porque tudo que é Sei lá Eu não gosto também Concordo com você Eu também não sou Começo a fazer agenda Primeira parada Daqui 132 quilômetros Que é mata A gente para toda hora Então, quero parar A hora que dá vontade A gente para pra chegar Tira a bota Tira a jaqueta Eu não tenho essa não Não tenho pra se chegar Não, eu também não E outra Você tá querendo ir no banheiro Tem a mulher Tem ela Eu encostei com os caras Os caras Fica aí Vai, pode ir Vai embora Mas dessa pegada Eu vou Um abraço Valeu Domingão O sol aqui castiga Fala Ave Maria Tanto que toda segunda Eu tô vermelhinho A gente tá aqui branquinho Sai tudo camarão Depois Tudo camarão Agora tá batizado Agora sim Agora tá bem Agora valeu Agora tem até que fazer foto Malvadão aí Posto de malvadão Mas a minha bota Não, né Mas viu Você tá de uniforme Tem que andar de bermuda De bermuda Mas tem um calor desse Parabéns Primeiro rolê do Joe Já vim pra cá A gente tem que começar A gente tem que começar certo Com a benção É isso aí Doi o bispo pro Flávio Bispo é você O pior é que é O pior é que é Joe e bispo é nós Tamo junto Olha mais uma chegando Aê Mais uma pro batismo A gente acompanha os vídeos De vocês aí direto Eu e a patrô A patrô tá ali Se escondendo o sol Aí eu falei Não, vamos conhecer a igrejinha lá Que é show Parabéns Parabéns Vocês São demais Obrigado A gente não é tudo isso não A gente é tudo fake É tudo de mentira Vamos pro adesivo aí Onde é que você quer Vamos Por favor Dá licença Não levanta mais Já é motociclista Quanto tempo? Cara, mas tem um ano Que a gente tá andando de moto Dois anos Dois anos? Dois anos E aí com dois anos Você já pegou o 883 Logo de cara ou não? Logo de cara Que legal E tão curtindo Não, é a realização E a patrô é parceira Todo o passeio Ela é parceirona Vai mesmo Aí fomos pro Rio Fomos pra Curitiba Fomos pra Minas Ô, que legal Quero desejar aí a todos Foi um ano difícil Mas um ano Um final de ano Cheio de saúde Paz Que o próximo ano Vem aí pra gente Esquecer tudo Que passou de ruim E que só venham coisas boas E realizações É isso aí Foco no positivo Positivo sempre É isso aí Firmeza total Valeu, cara Tamo vindo aí A primeira vez Que tô vindo na igrejinha Legal Mas já tá com a gente Faz tempo Já, tô seguindo o canal Já tem um tempão Já Antes de pegar a moto Fiquei um ano sem moto Aí ficava seguindo o canal Não só do Los Condes Como tem outros canais Também muito legal A gente segue também Mas o Los Condes Eu vejo todos Acompanho legal mesmo Gosto Acho legal Eu acho Você acha que Você vê que eu acho Que é a parte técnica Que me chamou muita atenção Sabe Eu não manjo de nada disso Mas eu acho que aquele estilo De edição Que é feito As músicas Chama atenção E aí eu comecei a seguir E aí eu falei Pô, legal Comecei a ver a rapaziada Falei Pô, legal Isso aí Manoel Também porque Eu e o Junão Somos bonitos pra caramba Não, tem isso aí também Tem isso aí também O Junão Aquela barbona dele lá Firmeza, firmeza Eu vou tentar chegar lá 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 Pessoal Provavelmente Esse daqui Vai ser o último programa Do ano Não sei se segunda-feira Que vem A gente coloca alguma coisa Mas já aproveitar Aqui e agradecer Todo mundo Que Doas vibes positivas Pro Junão O cara é guerreiro Velho Porque ele passou Esse ano aqui Com tudo contra Né Junão Tudo contra Velho Tudo contra Pandemia Tudo que tá acontecendo Veio tudo pra ir contra Só que o cara Não Velho Não baixa a cabeça Não Anda pra frente Cabeça erguida Né Junão E Pode mandar Pode mandar o que for Que o cara encara Não tem tempo ruim Não Então Tudo contra E ele Tá superando Cara E se Deus quiser Vai superar E vai ser uma história Bacana Pra gente contar Daqui um tempo Que ninguém vai acreditar Vai ser aquelas histórias Que vai virar caso mundial Aguarde Porque a gente tem fé nisso Não é Junão Fé do caramba E agradecer Todos os loucos Cara Pô Que galera Espetacular Que teve com a gente Esse ano todo Esse tanto de gente Que a gente conheceu Na estrada Conheceu por aí Pô O pessoal fez Umas mensagenzinhas Aí Eu Eu Queria falar o nome De todo mundo Mas se eu falar o nome De todo mundo O programa Que termina Só em 2023 Cara Porque tem cara Muito bacana Que tá com a gente Aí Uma moçada Nota mil Cara Putz Não tem nem o que falar Então Gente Pra todo mundo Aí Eu e Junão Já agradecemos Não é Junão Um natalzão Da hora Cara Meu Com juiz Vai tomar uma Pega leve Fica em casa Não sai pro rolê Cuidado que a turma Nessa época de ano Fica todo mundo Meio loucão Não é Junão E Vai devagar Porque devagar A gente vai chegando A gente vai devagarzinho E vamos chegando Beleza galera É sempre Uma alegria enorme Nossa Poder Trombar com todo mundo Na rua E mandar essas vibes Positivas Que manda pra gente Nós estamos aí Na luta Pode mandar Mensagem pra gente Que a gente curte E de nós Aqui de coração Fica um Feliz Natal Que todos estejam aí Na paz de Deus Com tudo de bom E vê aí Olha os loucos Olha os loucos Aí Direto aqui do Rio de Janeiro Lieberman E Gomes Siga-nos Condes Um Feliz Ano Novo Feliz Natal Que Deus abençoe a todos Continua ligando pra nada aqui Vamos lá Feliz Ano Novo Pra todo mundo aí Foco no positivo sempre Valeu Boas festas pra todo mundo aí Tamo junto Boas festas pessoal Era um prazer enorme Estar aqui com o Flávio Conhecer o pessoal Vim aqui visitar aqui Na igrejinha Pegar a bênção Um abração pra todo mundo Tchau 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 Abel de Pirituba É mentiroso Prometeu churrasco pra nós Não fez Fiz a entrada dos pombo Brincadeira Gente fina pra caramba Quem quiser conhecer Pode vir Que eu Olhar uma mensagem De Feliz Ano Novo Feliz Natal Ano Novo pra todo mundo E ano que vem Nós vamos rodar mais Fica com Deus Um abraço Boas festas pra todos Falou galera Tamo junto Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom Muitos ventos Pra todo mundo Fui bem recepcionado Aqui A galera dos Los Condes A igrejinha Olha o churrasco Encontrei Motoqueiro Fantasma Beto O quadraço dele Vem meu papito Que é minha mãe A galera Feliz Natal Feliz Ano Novo Siga Los Condes Natal abençoado Pra todos vocês E um ano novo Cheio de prosperidade E muita esperança É isso aí galera Bom Natal E um ótimo Ano Novo Pra todo mundo E Siga Los Condes Desliga sua f*** Vai vai c*** Vai mostra isso no Youtube Mostra essa m*** Filho da f*** Olha pra mim é um E aí moleque carré Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo aí, energia positiva. Feliz Natal Los Condes, um beijo para o Junão, para a Samara e aguarde que 2021 a equipe DND vai estar na área também. Siga Los Condes! Siga Los Condes, tenha um bom 2021 a todos. Força para 2021 que tudo vai dar certo, tá bom? Feliz Natal e Ano Novo para todos. Eu sou o Léo, e viemos aqui desejar para vocês um ótimo final de ano, um bom Natal, e desejar que vocês tomem muito cuidado nas estradas, gente. Está muito carregada, muito, muito trânsito, e desacelerar, que nem o Flavinho disse, esses dias perdemos um amigo. E vamos pedir para vocês terem cuidado, que a gente tem família, tá? A gente precisa retornar para casa e continuar a nossa vida, para a gente poder rodar muitos e muitos KM juntos. Em 2020, uma estrada com bastante buracos, mas estamos terminando ela aí, conseguimos vencer, eu acho. Em 2021, esperamos que a estrada seja aquela estrada lisinha, com um visual maravilhoso, com muita saúde e paz. E vamos torcer para que muitos KM rodados. É isso aí. Flavião, eu não tenho muita intimidade com câmera, eu tenho uma dificuldade enorme com isso, mas... O que eu tenho que desejar a todos da família Angus Condes é um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, e que a gente, no próximo ano, a gente faça mais viagens que a gente fez em 2020. 2020 foi bom, foi ótimo, porque nós sobrevivemos, então foi maravilhoso. Essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês. E agora, o que eu tenho que dizer é assim, a nova geração está chegando. Então, se Natal é família, vamos lá. Essa aqui é a nossa geração. Novos motociclistas aí, estamos chegando. Siga Nos Clones! Siga Nos Clones! Feliz Natal a todos vocês aí, e... Siga Nos Clones! Ó, tá vendo essa galera aqui atrás, todo mundo? Bando de coxinha, meu, vou embora. Siga Nos Clones! Turminha afinada! Aplausos!